São as últimas imagens das três raparigas de Londres. Foram tiradas pelas câmaras de segurança do aeroporto de Gatwick. Pouco depois entraram num avião que as levou a Istambul, na Turquia. A partir daí, perdeu-se-lhes o rasto. Os pais destas garotos estão devastados. Não tinham a intenção de que estes três garotos iriam viajar. E, obviamente, estamos preocupados por que estão tentando chegar a Síria. E acho que há uma possibilidade de que ainda estivessem em Istambul. Kadiza Sultana, de 16 anos, Shamina Begun, de 15, e outra jovem de 15 anos, não identificada por vontade dos pais, eram alunas de nota máxima nesta escola de Londres. Nada indiciava que tivessem planos de viagem até à Síria para se juntarem ao autodenominado Estado Islâmico. Apesar de serem amigas de uma outra rapariga que em dezembro se juntou à Giat. Mas a polícia, que lhes fez um interrogatório na altura, não considerou que tivessem em risco de seguir o mesmo caminho. O primeiro-ministro britânico já apelou ao empenho da sociedade civil para lutar contra estas situações. Já foram lançados vários alertas através da comunicação social e a polícia britânica está a trabalhar com as autoridades turcas tentando encontrar o rasto das três jovens. As próximas horas serão vitais. O caminho de Istambul até à Síria é feito por terra, sem postos de controle, que possam impedir a viagem. O caminho de Istambul até à Síria é feito por terra, como o que abença é feito por terra. O caminho de Istambul até à Síria é feito por terra isso que não foi útil.